Ai ai, aqui estamos nós, mais um dia nesse inferno Nossa, bom dia pra você também Bom dia o que, meu irmão? Bom dia o que nesse cacete? Não tem aula de bom dia não Oxi, eu queria estar em casa dormindo Pior que é verdade, eu tava dormindo hoje Minha mãe me acordou jogando a panela na minha cabeça Você acredita? Acorda, desgraçado Pá, jogou a panela na minha cabeça Pra ter noção de como minha mãe me ama E só de pensar que hoje tem prova O que, meu irmão? Como é que é a história? Oxi, é o que, o que? Que prova, cacete? Oxi, eu não sabia disso não Meu irmão, vai, tu é burro, né? Tu nunca sabe de nada o que acontece nesse colégio É capaz da diretora morrer e tu não sabia Oxi, tem prova de geografia hoje, cacete Prova de geografia? Meu irmão, não sabia disso não, véi Meu Deus do céu, vai, cacete Ah, mãe, é o absorvente da minha bolsa Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ih, vai, vai, vai Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu trouxe três pacotes E eu trouxe quase o mercado todo Ai, cacete Ai, menino, o que foi? Deve tu dar comigo Puxi, parece que é surda, tá escutando a chama, não, véi? Olha, olha, tu estudou pra prova de geografia? Claro, meu filho, claro que eu estudei Porque eu sou aluna exemplar Diferente de tu Pita, misericórdia Então me fala aí, cacete O que é que vai cair na prova de geografia? Eu não estudei nada, não Não sei de nada, não Ai, já não posso reprovar Calma, menino, pra quem se desespera Calma, cacete, meu irmão Vai logo lá e salva Já vai começar, meu irmão Fala logo aí que tu sabe Olha, que eu lembre Vai cair sobre planalto Planície Terremotos Sim, vai cair sobre isso Mas que merda é isso que eu não sei o que é? Parece que foi, mas é tipo assim Planalto Planalto o que é planalto? Planalto é tipo Que desgraça Então, que aí? Tu conseguiu aprender alguma coisa? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente vai se arrombar nessa prova Vamos se sentando Vamos se sentando Meu nome é professor Ricardo Pra quem me conhece, professor Ricardo Pra quem me conhece, professor Ricardo Vamos se sentando Que logo logo vamos dar início Nessa prova de geografia Olha o meu cabelo Gostaram do visual do pai? Ei, meu irmão Oi, que foi? Fala Já que tu tá perto Olha a prova de Laís Que ela estudou Ela estudou que é uma miséria Ela sabe de planalto De planície Terremoto Olha a prova dela, cacete Aí tu me passa a resposta Ah, beleza Eu vou olhar O pai tá pico e surfista, meu irmão Agora pronto Todo mundo se sentou Vamos começar agora com a parte que eu gosto Troca de lugares Então, miséria, meu irmão João Gabriel Troca de lugar com Camila Milena Troca de lugar com Bárbara Agora sem reclamar Sem reclamar Se esconde, cacete Pra ele não ver a gente Senão vai trocar a gente de lugar Emili Troca de lugar com Júlia Tá rindo por quê? Emili Troca não Vai ficar aí agora Isso aí, isso aí Porque não escondido A decadeta Deixa eu olhar direitinho aqui É, pronto Eu acho que é isso Não, não Peraí, peraí Não, não Acabei ainda não Mateus Troca de lugar com o Caio Vai te lascar, meu irmão Tá bom, professor Eu tô rindo Deu merda, meu irmão Eu tô rindo Possa, uma cacete Cacete É isso aí Agora eu vou dar a prova pro fileira Pegue a sua E passo pra trás Sem brincadeira Pegou, passou essa miséria Se eu ver brincadeira Eu vou tirar a nota, meu irmão Solta, cacete Deixa ele palhaçada Oxi Pronto Eu quero ver o que é que eu vou responder Nessa miséria Que eu não sei de nada Eu não sei De nada De nada Lembrando que essa prova define seu futuro Como é que é a história? Essa prova define meu futuro Após essa prova define meu futuro Sinto muito informar, pai, minha irmã Mas no meu futuro eu vou ser um bosta Vamo lá, galera Vamo lá Silêncio Silêncio nesse cabaré Lembrando também Que eu tô com amnésia Então não me pergunte nada na prova Que eu não sei de caceta nenhuma A única coisa que eu sei É que eu tô muito lindo Com esse meu cabelo sufista Nesse país não, cacete Eu vou fazer a prova Como acontece o terremoto O terremoto ele acontece Quando o chão treme, meu irmão O chão treme Tremeu tudo Aí que as casas começam a cair Aí cai o mó de coisa Tá vendo? É assim que acontece o terremoto Oxi, na moral Ô professor Eu tô com uma dúvida aqui Que foi, Vitor, meu irmão? Já tu falei que eu tô caminhando Essa é hoje Qual foi o problema aí? Eu tô com uma dúvida Nessa questão aqui, ó A segunda questão Como acontece o terremoto? Olha a minha prova aí Vem daqui, vem daqui Veja só, veja só Questão número dois, né? Aqui pergunta, Vitor Como acontece um terremoto? Ele quer saber aqui, ó Como acontece o terremoto? Como é que o terremoto acontece? Entendeu? Oxi Mas professor Foi isso que eu perguntei pro senhor Por aí, é por aí É por aí, Vitor É por aí Esse bicho é doido Professor, posso ir no banheiro? Oi, Laís Que foi? Já acabou a prova? Já, já acabei sim Então vai, meu amor Se já acabou a prova Pode ir Você não sabe disso? Eita miséria, Laís Foi no banheiro Ei, professor Posso ir no banheiro? Já acabou a prova, meu irmão? Não, acho que eu não acabei ainda não Pera aí Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Não dei Falta responder dez questões ainda Acabei ainda não Então faça a prova, né, cacete? Todo mundo sabe aqui Que só pode ir no banheiro Depois que acabar a prova Oxi, professor Mas pera aí, pô Não, nada vem sair De ter que ir no banheiro Depois da prova Eu tô me cagando, meu irmão Quer que eu cague na cadeira? Vou cagar na cadeira É sério Para de rir, cacete É pra rir, não é pra fazer a prova Segura a merda e faz a prova Pera aí, professor Meu irmão, eu tô com o dia réu, velho Eu tô com o dia réu Eu tô me cagando, velho Pera aí, velho Ai, meu Deus do céu Vai lá, vai lá, vai lá Eu viajo até a filhão Mó, brilhante Tem opressão Fato, fato do malvadão Coisa linda Gostosa Eu tô falando sério Eu tô me cagando nas calças Hoje tu não quer acreditar na pessoa Ai, vai Laís, Laís Laís, cacete O que foi, cacete? Será que nem mijar eu posso mais? Laís, me ajuda, Laís Pelo amor de Deus, Laís Tu me ajuda, por favor, velho Por favor, me ajuda Eu nunca te pedi nada Ajudar com o que, menino? A prova, Laís Mas tu me ajuda com a prova, meu irmão Me dá a resposta Me dá a resposta Que desgrama É planície Como é que acontece o terremoto Planalto O que é planalto, meu irmão? E o Deus do céu Tá vendo tu? Tá vendo tu? É isso aí no que dá Tu não estuda, Vitor Não estuda Aí fica aí no desespero depois Tá vendo tu como é que é as coisas? Vamos lá, cacete Cala a boca A reclamação Eu não levo da minha mãe Minha mãe que dá sermão em mim Falando que se eu não estudar Vou ser um vagabundo Não é tu não Eu só quero a resposta Tu vai me dar ou não Nessa miséria É o seguinte 10 reais E eu mando foto da minha prova 10 reais não 9 reais e 90 centavos Fechado Eu tenho no céu aqui o pirangueiro Tá bom Pode ser 9,90 Cadê? Cadê o que, menina? Cadê o dinheiro, menino? Pra eu mandar a foto Se tu quer roubar ladrão Ela é isso Nem é assim que a banda toca, não Primeiro você me manda a foto Quando o professor corrigir Se eu tirar nota boa Aí eu pago Aí eu vou pagar o dinheiro É tu pra eu tirar nota ruim É melhor ter feito Que a minha inteligência, menina Até que tu é inteligente Pra esse tipo de coisa, né? Tá bom Bora passar lá logo Pra eu mandar a foto pra tu Antes que a prova acabe Tchau Pessoal, cada um ficar no seu lugar aí Tô só esperando a prova chegar, vô Daqui a dois minutos a prova começa Ei, Duda Ei, Duda, 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 miséria Ei, ei, ei Duda, Duda Oi, o que foi? Oi, miséria Tu fica ligada Visto que eu vou olhar pra tu Pra tu me dar a resposta, tá? Ah, tá bom, tá bom Aí tu faz assim, ó Uma é letra A Duas é letra B Ah, vamos já ter queijá-los Ei, ei Oi, o que foi? Tu estudou? Claro que não Não dá bagulho E agora, meu irmão A gente vai fazer o quê? Eu tô com o celular aqui, meu irmão Eu vou pesquisar Miserável, meu irmão Tá bom, tá bom Tu pesquisa e me fala, viu, miséria Senão eu dou um erro na tua cara Vita, tu me passa a resposta, Vitor Faço, meu amor Só se você me der um beijo Vitor, sério Vitor, tô falando sério Tá, miséria, eu passo Mas Duda tem que me passar primeiro Que eu vou pegar com ela Meu Deus do céu Você não tem vergonha, meu De tá colando prova, não Cala a boca, tabacuda Não é Cala a boca, não, gente Tem que te interesse Se tu não quer colar Não atrapalha a cola da gente, não Obrigado, meu amor Obrigado, vô Vamo lá, galera Vamo lá, galera Guilherme, para aí, porra Para aí, Guilherme Eu tô debagunçando E dom zero Dom zero, tô no crescimento, não, é Segundo ano já do ensino médio, Guilherme Porra, acorda pra vida, porra Tá de sacanagem, irmão Porra Segundo ano brincando E pega, pegou No meio da sala de aula Porra, aí é fogo Por isso que não beija na boca Vamo lá, vamo lá, galera Peguem a sua e passe, passe pro resto Lembrando, vô, galera Lembrando que se eu pegar Colando Eu pego a prova e coloco zero Na hora Não tem, não Ah, professor Ricardo Ah, professor Ricardo Ricardo, meu ouve Eu boto zero na hora Vocês têm 40 minutos Taca a miséria Tu já tá fazendo, menina Cuidado, miséria O professor tá olhando Peraí, peraí Ô, Matheus Oi, professor E aí, beleza? Algum problema aí? Não, professor Não, nenhum problema não O senhor tá com problema? Não, eu tô não É, eu também tô não Ei, Duda 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 Duda, qual o primeiro, Duda? Duda 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 Meu irmão, essa miséria tá surda Bom, tem o primeiro O primeiro é letra A Duda E aí, irmão, oi, o que foi? Qual o primeiro quesito? Hein? Hein? Duda? Hein? Por tua miséria Fala Cuidado, miséria Que eu achar, meu irmão Fala boa resposta aí, porra Ai, meu Deus do céu Olha, vai logo, olha logo Ai Meu Deus do céu Vitor, devolve logo Vitor, devolve que o professor vai vir Peraí, 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 peraí Peraí Agora tu vai ter que esperar, miséria Peraí Devolve logo Vitor Peraí, meu irmão Peraí Qual é o quinto, miséria? Oi Letra B B ou D? Letra B B B B B, miséria B de bola, meu irmão Tu é burra? Miséria, devolve a prova Terminei, terminei Bota aí, bota aí Primeiro, letra A Segundo, letra B Oh, filha da Vitor, miséria Depolve a prova Peraí, peraí, peraí Peraí, eu tô quase terminando Peraí Pronto, terminei Toma, toma, toma Coordenação agora Eita, miséria Bora? Acordar? Ai, meu Deus do céu Bora, menina Não tem o dia todo, não O que foi, mãe? O que foi? O que foi? O que foi? A escola, cacete Vai se atrasar Vai tomar teu banho logo? Oxe, manhã Hoje é Natal, meu irmão O que é que eu vou fazer Na escola no dia de hoje? Oxe, eu já dei de comer peru Ficar em casa com a família Fazer o que no Natal na escola? É, meu amor Quem estudou e passou de ano Dá lá agora Curtir nas férias Tu esqueceu que tu é burro Ficou em recuperação Até em educação física Vai tomar teu banho logo? Eita, é Esse menino Eu não sei o que eu faço Com esse menino, mas não Porque como é que uma pessoa Só tem uma função Só tem uma função Na terra Que é passar dinheiro na escola E nem isso faz direito Vai te lascar O que foi, mãe? O que foi que a senhora Já tá reclamando aí, já? Olha, Vitor Me estressa não Que eu não tô boa hoje, não, tá? Oxe, a senhora vai me dizer Que a senhora nunca ficou Em recuperação na sua vida Pelo amor de Deus Mas todo mundo fica, moxa Errar, errar É humano Já fiquei já, Vitor Claro que eu já fiquei em recuperação Mas é que a pessoa Paga a escola pra tu Paga a passagem pra tu Pra tu ficar em recuperação, miséria Manha Manha A escola é pública Eu estudo de graça Ah Vai tomar teu banho logo, vai Ô, mãe Eu tenho que tomar banho mesmo, né? Urra Já foi lá Já foi Pra quem morar o corpo todo Se ninguém vai ver meu corpo todo Vai ver só a cara Não é fácil, eu estudei Eu estudei É fácil, eu chegar lá Vai cair tudo que eu estudei Não tá com a miséria também, não Que não caiu que eu estudei Eu fui um questionário de 40 perguntas Tá com a miséria, não cair Olha lá Quem matou Tiradentes? Quem matou Tiradentes Foi aquele cara lá, pô Aquele francês lá Em 1974, parece Pronto, agora o chapãozinho aqui, né? Pra ficar pra trás, ó No estilo pra Letícia Endoidar O caderno na mão, né? Porque quem usa a bolsa é playboy Só playboy não Vou usar a bolsa não Meu caderno aqui, ó Do lado, ó Já foi Ah, tá ligado, né? Vou fazer a prova daqui Porra Vou lá fazer a prova de coroja Já eu volto Tchau, boa prova Bom dia, professora Boa noite, né, Victor? Tá uma hora atrasado A prova começou faz tempo já Ah, professora Foi mal, meu irmão O ônibus atrasou Tá ligado como é que é? Vida de pobre Tu mora aqui do lado, Victor Pega essa prova logo, vai É só se concentrar Primeiro tu vai procurar o que tu estudou Eu não tô entendendo porque não tem nada que eu estudei aqui nessa miséria Não sei Como aconteceu aqui? Oxe, eu não estudei isso aqui não Oxe A professora não passou na anotação não Ela tá maconhada Essa aqui eu não estudei Essa eu não estudei Essa eu não estudei Essa não... Oxe, professora Tá frescando com a minha cara, né? Não tem nada que eu estudei aqui não Vou fazer o que aqui agora? Não caiu nada que eu estudei, porra Meu Deus do céu, não tem nada que eu estudei aqui Professora, só uma dúvida É... Eu tenho que tirar quanto pra passar mesmo? Victor, não tô lembrada não Mas eu acho que é oito Victor precisa Tá bom, professora Tá bom Tá bom Tá bom Professora, me tira uma dúvida, por favor O que foi? Lê a pergunta aí Quando foi a Revolução Francesa? Hum, é por aí É por aí Tá quase lá Tá quase lá Mas é isso aí 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 O que, meu irmão? Milena 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 Professora, terminei Não, não, não Pariu Nojenta Felipe 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 Professora, acabei essa merda aqui, ó Vamos lá, gente Vamos lá Mais cinco minutinhos Eu vou recolher a prova, hein Terminei, professora Professora, acabei de acabar Bora, gente Bora, gente Ei, ei Eita macu Oi, que foi? Graças a Deus, graças a Deus Olha, qual a resposta do primeiro, do segundo Eu sei de nada Professor, acabei Puxi Miséria Tá frescando, né Com a minha cara O que foi isso, Victor? O que foi, professora? Nada não Não aconteceu nada não Nada da sua conta não Filho, sinto muito Mas eu vou ter que recolher a prova A senhora acha que eu não sei nem Eu sei, professora Será que a senhora tem que recolher essa merda? O seguinte Se você se atrasou A culpa não é minha A culpa é sua Porque você sabia do horário da prova, certo? E não fiz nada não Professor, não caiu nada Que eu estudei aqui nessa merda Eu preciso recolher todas as provas agora Pra eu corrigir É, mas a senhora tem que recolher A senhora gosta disso A senhora gosta de ver o aluno sofrer, né? Sinto muito Mas eu vou ter que recolher, meu filho Quer corrigir o que aqui pra você? Será que tá tudo em branco? Você sabe o que eu faço com essa prova? Eu faço isso aqui, ó Eu faço isso aqui Vitor, o que é isso, Vitor? Saia da sala agora Então vai, professor, vai? Corrige a prova aí Eu tô da rasgada aí Eu boto a fina durex nessa merda aí Corrige aí essa bosta Vai te lascar O chapa, esse eu passo o dia se matando De estudar pra não cair derda nenhuma na prova Vai te lascar, eu sou otário Se lascou, otário T cook, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai uwem E aí